Eu vou dar uma dica pra vocês pra dar uma bagunçada no cabelo com estilo e eu vou usar a nova linha de styling de Kerastase. Ó, e o melhor desse laque é que ele deixa o cabelo bem soltinho, com bastante movimento, do jeitinho que a gente gosta. E o resultado é esse liso descolado que eu amei. Ó, pra você fazer o seu tem tudo lá no site da Época Cosmetics. Corre pra lá.